Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado direto ao gráfico semanal. E olha aí, rapaz, nosso candle semanal, que já foi positivo, encontrou a média de 21 no semanal. Está virando um candle negativo e um candle feio. Diário, olha o dia de hoje. Hoje é aquele dia em que o mercado fez zigue-zague e com força. Dá uma olhada nos 60 minutos. Pega esses dois candles aqui, rapaz. Prestou atenção? Mais fácil para você ver nos 5 minutos. Foi e depois voltou com tudo. Aqui você opera na ponta comprada. Aqui na ponta vendida. Se fizer o contrário, quebra a conta, viu? Dá uma olhada no dólar. O dólar para baixo já teve uma semana pior. Os comprados estão retomando um pouco. Fique de olho no dólar. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Tem fundo imobiliário querendo fazer retomada. Tem a Oi mergulhando 26% no dia de hoje. Por causa de notícia, tem RBR3, rapaz, perto de dar venda. E a gente vai ficar de olho em tudo isso nesse vídeo. Mas primeiro, vamos ao mercado americano. S&P 500 para o alto, 1,80. Bonitão. Já é sinal de reversão de tendência no S&P 500. Tendência de alta no 60. Tendência de alta no diário. Fica atento aqui. O petróleo Brent Futuro levemente negativo, 0,18. Agora, como está o nosso mercado negativo? 1,39. O dólar, também negativo, 0,53. Ações que se destacam na ponta comprada. Gol 4, 14,46. Azul, 9,91. LW SA3, 6,01. Pets por alto contudo, 4,38. Via, 3,83. Para baixo, BRFS3 devolvendo 5,60. CEMIN3, 5,06. CSNA3, 4,75. O ZIN5, 4,28. E Vale, 4,22. Pegou o setor todo aqui? Então, fica atento, rapaz. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com Gol 4. No gráfico semanal, para quê? Para você ver a história toda e não ficar encantado apenas com o que você está vendo no 60 minutos. A ação tentando fazer retomada. Está até bonito o dia de hoje. Dia de criptoativo subindo 14%. Dom, como eu pego esse movimento? Complicado, viu, rapaz? Muito difícil. A ação está em retomada, mas não tem um gráfico muito técnico. Se você está na ponta comprada, cuida da operação. Se você está de fora, hora de aguardar. Porque se ela busca a média, é uma correção de mais de 10, viu? Seja paciente. Marfrig na tela. A gente vem falando da ação. Ela tem fundo, topo, por hora, fundo mais alto. Aqui é o seguinte. Perdeu 7,53. Entra todo o pessoal da ponta vendida. Rompeu 8,26. Aí desperta o pessoal da ponta comprada. Lembrar que Marfrig tem um grande número de ações alugadas. DXCO3. 7,61 continua valendo. Tem que parar a correção com fundo mais alto. E romper esse topo. LWSA3. Coloca no semanal para ver a história toda. Para você entender o que está acontecendo aqui. Uma recusa de topo na tentativa de retomada. Gráfico de 60 minutos. E olha aqui. Isso aqui é um mega caixotaço. 6,94. Rompe esse topinho. E foge desse caixote. E aí fica um pouco mais fácil. Um pouco mais técnico. Para operar. Dentro do caixote. Ganha dinheiro o pessoal do Day Trade. Comprando e vendendo. O pessoal do Swing Trade aqui. Complica a vida. Pets. Gráfico semanal. Para você ver a história toda. Saiu do 28,68. E fez uma cachoeira. Olha o tamanho da cachoeira. Preste atenção. Quando você vê aqui. Olha. O início da média de 21. No gráfico semanal. Quer dizer que a ação tem pouco tempo na bolsa. Fez IPO há pouco tempo. Como você pode ver lá embaixo. Então agora sim. 60 minutos. Mas primeiro dizer que ela veio brigar com a média de 21 no semanal. E agora precisa ganhar. 60 minutos. Aí. O amigo Dom colocou na área de membros para você. 6,31. Quem bateu na compra aqui rapaz. E está na operação. Já chegou a estar 24% positivo. Está mais de 20 ainda. Cuida da operação. Comprar lá em cima. Longe da média. Aumenta o seu risco. Dá uma olhada no diário agora rapaz. Ela está se afastando da média de 21 no diário. Aqui um risco desnecessário. É só aguardar um pouco. Vibra na tela. 16,60. Continua valendo. Light 3. Falei dessa ação ontem. E está todo mundo querendo saber. Dom. É hora de comprar. Dá uma olhada aí rapaz. Preste atenção. Na história toda. Não tem nenhum sinal de retomada aqui. Quem está ganhando dinheiro. É o pessoal que vende. Tia Maga e Miglu. Magalu e Via hoje para o alto. Olha aí rapaz. Respirando um pouco. Estopando vendidos. Foi lá em cima. Voltou na média. Faz parte. 4,69. Desperta o pessoal da ponta comprada. Via. Estopando vendido. Que não cuida da operação. Olha o tamanho desse aqui. Andou bonitão para o alto. Agora é fazer um bom estudo. Tem um pessoal dentro no 2,52. Mas não deu alvo para ninguém. Preste atenção. Olha aí. BBDC 4. Bradesco. Bancão. Hoje alguns bancos fizeram esse movimento aqui. Prestou atenção. Foi lá em cima. Voltou na média. Está tudo dentro do cronograma. Rapaz. Os bancões tentando fazer retomada. Mas com algumas dificuldades de balanço. Então aguarda gráfico técnico. No vídeo de abertura de mercado de hoje. Tem uma linha verde aqui. Você perdeu o vídeo de abertura. Vai estar num quadradinho. Como recomendação. Aqui no final. A Mer 3. Dá uma olhada aqui no tamanho do mergulho. 18,66. E esse mergulho. Já foi pior. Tem um comprado aqui. Rapaz. Retomando aqui parte da queda. Se você joga nos 60 minutos. Dá atenção aí. Rapaz. Deu um topo. E dessa máxima aqui. Para quem compra euforia. Tamanho do mergulho aqui. Dá mais de 30. Dom. E agora? Vai ter pessoal comprando aqui. Vai ter um pessoal comprando antes. Mas aqui é papel de especulação agora. Dom. Por que mergulhou? O mercado está vendendo mais que comprando. Essa é a resposta certa. Saiu notícia? Saiu notícia. Tem mais gente vendendo que comprando. Vai para baixo. Lupa 3. Gráfico diário. Vendo buscar média gráfico semanal. Ainda longe da média de 21 no semanal. Mas diminuindo a distância. Houve um amigo Dom que ele quer ter o bem. Rapaz. E RBR 3? Está aí. Para dar venda. Onde? 24,40. Perdendo aqui. O pessoal da ponta vendida. Vai querer colocar um dinheiro no bolseto. E a dona Oi? Com rumores de uma nova recuperação judicial. Mergulhando hoje mais de 27%. E aí? A distância entre a média de 21 e o preço no diário. Que ontem, rapaz. Passava de 50%. Caiu hoje para 5. E agora a gente aguarda. Dom, e agora? Agora aguarda. Tenha paciência. Tenha um pessoal grandão que sabe que toda vez que a ação cai, você compra mais. Toda vez que cai, você compra mais. Será que não dá para trabalhar com você fazendo isso, não? Será que não tem uma coisa aí que, vamos lá que eles recompram? Que eles botam mais dinheiro? Essa coisa dela sair da recuperação judicial. Sem estar bem das pernas. Só para a meia dúzia receber o que queria receber. E de repente, ela voltar para a recuperação judicial. Será? Será? Preste atenção. A gente não pode ter ingenuidade no mercado. O mercado provou isso diversas vezes para a gente. Fica atento aí, rapaz. Agora vamos ter uma conversa franca. E a Oi já entrou um leilão, rapaz. Olha aí. A coisa está séria, despencando mais de 27%. Tem RBR para baixo. Amer para baixo. Quase 20% também. Voltando para o gráfico da Oi, enquanto está no leilão aqui. O que eu preciso dizer para você. Enquanto uma ação está em recuperação judicial, existe um juiz blendando o caixa da empresa para que os credores não enfiem o garfo ali e cada um pegue uma fatia. Enquanto isso, a administração da empresa vai trabalhando, recolocando a empresa nos trilhos com o ideal maior de a empresa ter lucro. Preço segue lucro. E não é um mês de balanço como a gente viu a empresa aí dando um mês positivo e aí todo mundo compra e depois desaba. Não. Angu de um dia não engorda cachorro magro. Tem que ter um trimestre positivo, outro trimestre positivo e aí um outro trimestre positivo e com certeza você vê uma subida alicerçada na rocha. O homem sábio alicerça na rocha. Agora, quando a subida é alicerçada em notícia, expectativa, sem o fundamento máximo, sem a empresa estar dando lucro, acontece que esse movimento pode acontecer diversas vezes e quem ganha dinheiro com isso é o pessoal que opera nos tempos menores, é o pessoal que especula, mas o investidor de fato não sai ganhando nada com isso. Ouve o seu amigo Dom que ele te quer bem e ele fala a verdade e isso muitas vezes me prejudica, mas cada um tem a sua natureza. Enquanto a Oi estava em recuperação judicial e eu disse em alguns vídeos, olha pessoal, não é bom sair da recuperação judicial, não adianta sair da recuperação judicial que isso não muda nada, preço segue lucro, o pessoal ficou no oba-oba. E agora há rumores de uma nova recuperação judicial, ninguém sabe ao certo ainda. O importante é você saber que se você está na Oi para longo prazo, precisa ver essa empresa tendo lucro no balanço trimestre a trimestre. E para isso, ela tem que fazer o seu trabalho de forma correta e precisa também da economia pujante, a economia para cima. e agora nossa economia não está assim. Então, não corra atrás de notícia, porque parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Notícia, é trovão, quando você ouve o trovão, o raio já foi e aprende um pouco mais a cada dia. Se você pretende de fato ser chamado de investidor, você tem que estudar sim. não existe essa coisa de comprei, deixo lá e vou viver disso sem fazer nada. Isso é balela, conversa fiada. VSLH11, olha aí, tentativa de retomada, já vai ter um pessoal querendo operar na ponta comprada? Aqui. 7,72. Tocou uma mínima, vem tentando fazer retomada e o pessoal da ponta comprada pode entrar com força. É fundo imobiliário, você tem que dar uma olhada lá nos fundamentos para saber o que está acontecendo. Fundo imobiliário nenhum despenca dessa forma sem um bom motivo. Então, tem que fazer o seu bom estudo, viu? Para acompanhar, oi, sem oba-oba e ficar sabendo de tudo no gráfico de verdade, se inscreve no canal e marca o sino para não perder o conteúdo. Aqui um botão onde você entra no grupo do WhatsApp, aqui um outro botão que você entra no grupo do Telegram, se inscreve no canal que você ajuda o amigo Dom. Muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Até amanhã, 7,30 da manhã com um vídeo curtinho e 9,21 com a abertura de mercado, se Deus quiser. yeah, tchau,